Luiz, bem, falamos sobre sexos nos sonhos, pesadelos, relações sexuais nos sonhos e falamos sobre que existe uma casta de espíritos que gostam de fazer sexo com as pessoas durante o sono e falamos também que iríamos gravar um vídeo só sobre esse assunto mas vamos dar uma palhinha sobre o assunto dos espíritos conhecidos como incubos e sucubos são espíritos que utilizam da energia vital, o sexo é a energia vital, todo mundo vem de uma relação sexual na verdade a energia que nos deu o início, a partida no motor da nossa existência foi a energia sexual é uma energia muito forte, muito forte mesmo, que pode ser usada para o bem e para o mal existem castas de espíritos que eles costumam fazer sexo com as pessoas muitos tipos de, agora os mais famosos são conhecidos como incubos e sucubos sucubos e incubos, ou seja, demônios femininos, demônios masculinos os demônios femininos fazem sexo com os homens e os demônios masculinos com as mulheres já tratei de vários casos e tenho aqui no meu celular várias pessoas que têm problemas com esses espíritos chegando a ser estupradas até por eles e tem também a Lilith, que é a especialista em fazer sexo com as pessoas geralmente há quem diga que Lilith inaugura os homens ela tem o direito de inaugurar alguns homens foi a primeira mulher de Adão, que é uma espécie de demônio entre a matéria e o espírito então é um demônio que tem força na matéria e gosta muito do poder sexual porque é uma energia forte que dá poder a ela de mover as coisas de fazer algumas coisas então a característica da Lilith é que ela transa e na transa ela fica com olhos de serpente língua de serpente, pele de serpente e às vezes ela pode dar outro nome, dizer não, eu sou fulana, sou cicrana, mas é a Lilith, que é um demônio judaico mas os nomes pouco importam ela pode dizer, pronto, existe um demônio chamado arranca-toco isso é arranca-toco lá no céu, arranca-toco? não, esse é um apelido, é um pseudônimo então a Lilith é especialista em fazer sexo tanto com homens quanto com mulheres e sexo com orgasmo aí o que acontece com as pessoas que fazem sexo com demônio? elas esfriam para o sexo normal elas começam a ter bloqueios e também os demônios leem a carne dela a transa sexual ela é uma leitura da carne ela capita informações de você até Adão e Eva além da energia que existe no portal chamado Pênis e Vagina existe também um plug, um acesso à informação como esse plug aqui, está vendo? aqui, olha isso aqui é um plug então o Pênis é um plug é um Pênis Driver então ele suga a energia então ele sabe quem foi seu avô, tataravô, bisavô aqui você puxou se foi a tataravô, se foi tataravô e aí, se você é explosivo, se aumenta e tal então ele vai ter uma biblioteca imensa com toda a sua personalidade à disposição da pessoa e também quando o demônio ejacula dentro da pessoa ele deixa um pouco da sua personalidade que com o tempo vai mudando a cabeça do cara então o cara é extrovertido e conversador aí transou uma vez, duas vezes, três vezes com o demônio ou sucubis ou incubis ele vai mudando, ele vai se fechando, ele vai ficando estranho vai ficando com aquela áurea espiritual porque ela derramou dentro dele uma energia essa energia, ela dura ela tem uma duração 7 anos, 14 anos no máximo 21 anos se não for renovado e essa passando dos 14 anos fica muito difícil tirar então vai para o resto da vida mas pode se tirar também, sim essa é a energia ela também pode provocar além de desinteresse sexual também infertilidade ou seja, a pessoa não não vai ter interesse de ser pai não vai ter interesse de ser mãe ou não vai conseguir vai fazer sexo não vai engravidar e o médico vai olhar e dizer não, os hormônios estão normais o útero estão normais mas não engravida então essa parte de transar com os espíritos está na bíblia a igreja ela ela não quis se meter muito nisso mas a igreja conhece bem aí você se engana a igreja católica conhece muito bem isso tem um assunto que talvez se é um assunto tão comum mas um assunto embutido é como a hemorróia muita gente tem mas o cara vai sair no meio da rua é um assunto muito particular a pessoa passa a ser um demônio depois que transa várias vezes com demônio não, não passa a pessoa continua sendo uma pessoa boa você continua sendo você porém pode haver batismos sexuais e existem vários tipos de transar com demônios que é aquele no terceiro sono aí o bicho vem tira a roupa e sobe e faz sexo mesmo até haver o orgasmo aí geralmente a pessoa dá aquela acordada assim no meio aí olha e tem também aquilo que ela acorda e faz acordar tem também aquilo que chega na sala chega na coisa derruba a pessoa e faz só acordado e vendo né e tem também aquela aquela transa sexual espiritual que é onde o demônio entra em uma pessoa que tem acesso a ele ou seja um cavalo uma cavala uma cavala não uma jumenta e aquela mulher fica possessa e ela quer transar com você ela transa não eu quero transar eu quero transar eu quero transar não é é uma tesão que dá diferente então como é que você vai descobrir que aquela mulher estava com o demônio dentro dela na hora da transa ele se revela ele dá um gemido diferente dá uma gargalhada ou os olhos mudam reptilianos a pele muda o cabelo muda o jeito da pessoa muda o jeito de olhar geralmente um olhar meio duro pra um lado meio duro pro outro né e ela sempre dá uma dica sempre dá uma dica então vamos dizer o Chiquinho foi atraído por um demônio e o demônio quer transar com ele aí arruma uma neguinha uma mulher pra ele e entra dentro dessa mulher e na verdade o físico dessa mulher tá sendo usado mas quem tá transando com ele é o espírito e aí essa energia ele capita né ele capita ele suga a energia da pessoa e pode acontecer várias coisas como eu falei pode haver um batismo sexual ou seja a pessoa não arruma ninguém não arruma ninguém morre só né e ou a pessoa fica um fica com a característica do espírito que transou com ela ou seja se for um espírito de morte o cara fica violento tal se for um espírito de 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 devassidão fica um devasso um pouco um pouco é do espírito fica dentro da pessoa como tirar pastor tem como tirar tem sim agora é uma briga de foice né mas tira sim porque Jesus Cristo falou eu vim desfazer todas as obras de Satanás um dos casos mais mais nítido é o caso de Tobias né Tobias chegou a hora de Tobias casar com uma mulher que ela era uma viúva negra ou seja muitos homens já tinham morrido todos os homens casavam com ela na hora que iam fazer amor com ela que ela era do sertão vem cá chega que eu estou doidinho aí quando ele ia possuir aí o demônio vinha e matava a pessoa né e chegou a vez de Tobias todos morreram e chegou a vez de Tobias aí foi aonde houve o exorcismo era um espírito fortíssimo Tobias estava muito preocupado aí Tobias foi pescar né Tobias estava lá pescando tchururu lalalá tchururu e de repente o peixe saiu para comer Tobias e Tobias saiu correndo e o peixe saiu correndo atrás e Tobias ai meu senhor estou lascado porque Tobias era do sertão eita Jesus estou lascado o peixe quer comer eu Jesus e o peixe correndo atrás de Tobias e Tobias correndo com medo do peixe até que Jesus falou na linguagem antiguíssima nordestina deixa de ser besta menino não tenha medo não desse bicho não mate ele aí Tobias sim senhor aí Tobias pegou um pedaço de pau foi para cima do peixe uma luta de maitai toma no peixe o peixe toma nele toma no peixe tá até que ele venceu o peixe e matou o peixe então Deus mandou arrancar o fígado né e fazer um exorcismo com o fígado do peixe né e aí chegou na hora de Tobias possuir a sua esposa né então ela colocou aquela melhor roupa perfume francês aquela calcinha comprada especialmente para isso aquela sutiã Tobias tô preparada Tobias e Tobias arrastando uma churrasqueira para dentro do quarto o que é que tu vai fazer com essa churrasqueira aqui Tobias calma mulher ô Tobias vem que eu tô pegando fogo não peraí que eu tô querendo acender o fogo é da churrasqueira bora acender o fogo da churrasqueira aí pegou o fígado de peixe quando o fogo estava pegado agarrou a negra e metendo o beijo quando ele meteu o beijo nela aí o espírito dela apareceu esse tipo de espírito ele não fica no local não ele sai e volta sai e volta e todo ritual que é feito na presença na ausência dele não tem muito resultado então quando o espírito chegou olhou pra churrasqueira olhou pro fígado e se entrou em desespero saiu correndo e nessa carreira o anjo caído passou no lugar onde Miguel dominava então Miguel olhou aí o espírito ai meu Deus ai Tobias e o Chink Tobias não o anjo Gabriel Miguel correu atrás dele pegou pelas orelhas sentou no cacete e prendeu ele está preso até hoje então está na bíblia o livro de São Tobias está na bíblia católica então esses espíritos não é de hoje que eles fazem isso eles engravidam mulheres as mulheres engravidam a barriga cresce a barriga mexe mexe a barriga mexe dá chute dá chute né é mas não é criança é um espírito então quando chega perto dos nove meses não chega nove meses não então ou na hora do parto né só sai vento poxa cadê o menino que estava aqui isso já aconteceu no presente dia na antiguidade acontecia muito e os antigos sabiam que o espírito ou seja um anjo transou com essa mulher ela engravidou e pariu um semi espírito humano é um humanoide né ou seja o espírito com poder na matéria ou seja essa mulher que pariu o vento esse vento na verdade é um humanoide foi feito ela foi um portal né porque o útero é um portal o útero é um portal conectado com o pênis ele é um portal ativo né então se acreditava muito isso no passado muito mesmo então se mandava rezar missa se mandava fazer exorcismo fulana estava grávida de oito meses um buchão enorme virou vento então logo se desconfiava que foi ela que transou com o espírito e o espírito engravidou ela estava grávida literalmente mas do espírito não nasce matéria ou seja carne mas nasce um ser entre a carne e a espiritualidade e esse ser é um demônio é um humanoide aí ele se esconde nas matas nas florestas nas cidades e já são captados por câmeras e tal aqueles seres são paridos via mulheres né e sexo com espíritos o sexo é bem mais do que muita gente imagina ele é espiritual e muito espiritual né a tal ponto que nós viemos de uma relação sexual todos nós como diz o Matheus todos nós vem de uma relação sexual né então o sexo é um portal para o universo imenso né aí e essa questão de possessão sexuais espíritos sexuais incubos sucubos são espíritos de um tesão muita tesão uma relação sexual feita com o espírito é dez vezes melhor do que uma relação feita com a mulher de orgasmo e tudo mais porque aí eles mexem na espiritualidade da pessoa eles precisam que a pessoa esteja com a alma aberta e a pessoa está com a alma aberta quando dorme quando toma banho quando vai ao banheiro e quando come e quando faz sexo então quando a pessoa faz sexo a alma do cara está reganhada não está aberta não e aí os espíritos se aproveitam dependendo da forma da lua dependendo da legalidade que ele possa ter pode-se até fazer um humanoide nesta mulher nos homens não tem isso mas eles pegam a força vital deste homem a inteligência a energia né e ao contrário do que muita gente pensa há todo o ato completo orgasmo líquidos vermelhidões dores mesma coisa de um pênis e de uma vagina é a mesma coisa e isso acontece muito acontece com missionárias com pastores com irmão de igreja evangélica com irmão de igreja católica né por isso que pessoas que tem problemas espirituais que já tiveram isso tem uma solução pastor tem tem como evitar tem que quanto ele estiver possuindo ele está sugando sua força vital chega uma hora que ele não vai querer mais informações chega uma hora que ele quer só a energia é o sangue que circula é o sangue que é agitado é a energia que é ejaculada jogada ele quer isso aí e esses espíritos se apaixonam e tem uma pessoa como posse deles então quem tem um sucubus ou incubus na vida ele não consegue namorar e quando namora acontece alguma coisa com o namorado eu acompanho mulheres que o primeiro namorado morreu do acidente o segundo namorado morreu de dor e o terceiro a moto estragou todo o arco genital dele então já ia em vários casos é acontecendo o problema está nela ela tem algum espírito que está marcando de perto os sucubus e incubus e os demônios sexuais eles querem que a pessoa fique só e se a pessoa ficar só principalmente na velhice está lascado então quem tem problema espiritual ele tem que começar uma libertação aí depende da idade o cabelo é novo então tem que casar tem que ter filhos aí bloqueia esses demônios e tem vários rituais que eu posso ensinar para você para evitar a ação desses espíritos é um problema de autopossessão e pessoas de capacidades mentes e domínio geralmente são visitados por demônios governantes políticos políticos porque ali ele ativa uma parte dele que existe na natureza humana ele estuda qual é a natureza da pessoa e às vezes ela encaixa na pessoa na personalidade a pessoa fica variando como diz o Matudo varia tem hora que uma pessoa tem hora que uma pessoa diferente e nisso olha bem eles conseguem provocar a dupla personalidade chamada pela psicologia eles vão usando a pessoa a tal ponto que acaba gerando uma pessoa diferente da pessoa e aí gera conflito então a pessoa está calma então é como se fosse dupla personalidade e a pessoa altera muito 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 mesmo essa parte espiritual eu acredito que a igreja ela deve agir bastante essas pessoas serviciadas sexualmente usadas sexualmente pelos espíritos elas não são ruins não são pessoas maus agora vamos lá característica das pessoas que são utilizadas pelo espírito geralmente todos os homens são inaugurados em sonhos e muitos deles por espíritos segundo pessoas que foram prometidas em promessas ou pactos também são possuídas por espíritos ou que fizeram muita macumba muito pacto muito ritual então os espíritos acabam tendo aquela pessoa como propriedade deles então eles usam sexualmente qual é o interesse sexual dos espíritos na pessoa por que ele faz isso primeiro energia energia vital energia da vagina do pênis energia vital segundo informações ele quer saber quem é aquela pessoa de onde ela veio a quem ela puxa para tentar através dessas informações manobrar a vida da pessoa e da cidade inteira do grupo da igreja de todo mundo então vamos lá ele trança com o cara e descobre que o cara é um músico um roqueiro então ele vai procurar fazer um pacto vamos fazer um pacto vamos conquistar milhares de jovens ele sabe que aquele cara tem capacidade então ele vai e estudou o cara sabe o que o cara gosta ou o que o cara não gosta e também existem práticas sexuais estranhas nas pessoas que são constantemente serviciadas por espíritos elas acabam desenvolvendo masoquismo acabam desenvolvendo práticas sexuais estranhas ao comum ou masturbação em vez de sexo ou fica sem querer sexo fica assim não se interessa mais pelo assunto ou muda o tipo de preferências ou seja há várias alterações que os espíritos podem fazer nas pessoas com quem ele faz sexo ou seja eles capitam pastor espírito tem pênis espírito tem vagina bem se um espírito tem mão qual a diferença da mão por vagina qual a diferença da mão por pênis não é um órgão então eu vi a mão de um anjo e se um anjo além de uma mão tiver um pênis ou se o sexo que ele faz não precisa de pênis mas precisa de uma energia e essa energia se comportará como um pênis ou uma vagina é a mesma coisa de um plug um plug plugado então a pessoa está lá chiquinha lá aí um cubos olha pra ela vou pegar essa chiquinha aí chiquinha e ele está lendo lá ela é filha do rei açoeiro ela é neta não sei de quem ela está entregando o jogo todinho ela é explosiva ela é bisneta do rei salomão ela é neta não sei de quem ela tem essa capacidade de sidonto ela tem essa quando o chiquinha terminar então os espíritos vão estar com toda a informação no pendrive dele para manobrar a vida de chiquinha aí eles podem usar a chiquinha eles podem bloquear ela eles podem exaltar ela ou seja tudo através de uma relação sexual deixando bem claro já que isso é uma conversa no jogo rápido das interpretações que pode ser essa relação pode ser insonho que a maioria delas é insonho pode ser meio acordado e meio dormindo pode ser acordado e pode ser um estupido sexual mesmo derruba existe um apagão eu tratei de uma mulher que ela apagava o espírito apresentava para ela ela caia no chão quando ela acordava ela estava toda doída estava sem calcinha com as pernas doendo tudo doendo e também tratei de casos de mulheres que engravidavam só que no terceiro mês a barriga secava era eles utilizando o útero dela como portal então o espírito vem faz sexo joga dentro da mulher e a mulher é engravida de um ser misto e a barriga cresce chega mais ou menos a três meses ou quatro no máximo nesse caso tem casos chega mais então ela pare pare um humanoide entre a matéria e o espírito eu tenho bem mais informações sobre isso e posso ajudar você a se livrar desse tipo de problema você tem esse tipo de problema não é porque você é mal porque você é ruim ou que você é do mal do demônio não isso pode acontecer com qualquer pessoa desde que tenha alguma legalidade como pactos a pessoa fez um pacto com o demônio o demônio pode ganhar o direito de possuir com a pessoa pacto que a mãe fez com a pessoa que o pai fez alguma prática que invoca algum namorado que batizou sexualmente a pessoa esse namorado pode estar com o demônio e o demônio depois veio sozinho sem a carne e está possuindo e no caso se a pessoa engravidar espiritualmente desses espíritos uma vez duas vezes então fica alerta porque é muito perigoso tanto para você como para sua família porque isso é um problema de alta alta possessão então tem pessoas que se tornaram fábrica de humanoides ou seja engravidam engravidam saem de noite saem como se fosse um ar mas na verdade é um humanoide que saem com o poder até de matar uma pessoa enforcada e não deixe ser portal do mal seja portal do bem tem como exercizar pastor tem tem como proteger pastor tem por isso as pessoas normais que não tem esse problema glória a Deus agradeça a Deus porque não tem e se protejam orem rezem antes de dormir tem alguma espécie de amuleto o alho é muito importante no quarto pode se colocar um alho e mudar ele de semana em semana no quarto se tem algum pesadelo alguma coisa lave a nuca e tem várias coisas que eu posso ensinar no próximo vídeo para você eu pessoalmente muito obrigado espero que tenha tirado algumas dúvidas como estamos no jogo rápido das interpretações não vamos nos estender porque tem mais vídeos no nosso canal explicando passo a passo esse assunto visita o nosso canal deixa o seu like se inscreva eu terei o maior prazer em ser o seu pastor virtual você que tem esse problema não se sinta endemoniado não se sinta pastor será que eu sou do cão pastor tem jeito pra mim tem? tem jeito sim tem jeito o mal entra e Deus tira porque Deus é poderoso a Bíblia diz que ele veio desfazer todo toda a obra do satanã é toda metade um quarto não é toda e essa é uma obra dos espíritos maus tá bom? não ameace geralmente pessoas que tem problema com espíritos hereditários tem essas visitações sexuais às vezes não é todo dia nem todo mês às vezes é de ano em ano uma vez a cada dois anos mas tem né? e aí tem como fazer isso tá bom? paz e luz eu te abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus e que a luz do Espírito de Deus esteja sobre ti em nome de Jesus muito obrigado a todos do meu canal em nome de Jesus paz e luz tchau procura mais informações no nosso canal tá? tem uma playlist só com interpretações de sonhos e visões e também com esses assuntos espirituais de possessões de interações com o mundo espiritual tá? paz e luz